Uma ótima tarde para vocês, meus amigos. Hoje faremos o yakisoba. Na verdade, existem dois tipos de yakisoba, né? É o chinês, que é aquele com molho, que é o tradicional, e o japonês, que é feito com molho inglês. Ele não vai molho, é seco, e vai o molho inglês e o tonkatsu, né? O molho de tonkatsu. Bom, aqui eu tenho essa massa de yakisoba, que é da marca Alpha. Aqui está a marca Alpha, né? Essa marca é muito boa também. Só que eu sempre uso o açaí. É a marca açaí com dois S's, né? Ele é um macarrão bem amarelinho. Daí quando você cozinha, ele fica bem amarelo. E fica bem mais bonito, né? Mas assim, a qualidade, textura, tudo, é tudo igual. Só muda a cor do macarrão. Agora eu colocarei o macarrão para cozinhar. E depois faremos o molho. Para quem não sabe, esse daqui é o dashi de cogumelo seco. Eu deixei desde ontem, né? Na geladeira, de molho na água. É o cogumelo seco, hidratado na água. Daí nós utilizaremos essa água e esse cogumelo para fazer o yakisoba. Para quem tiver dúvidas, eu vou colocar um link aqui embaixo, né? De como fazer esse dashi e mais dois tipos, tá? Então vamos lá. Bom, aqui começou a ferver. Colocaremos o macarrão. Deixaremos por mais ou menos sete minutos. Essa quantidade de macarrão dá para sete porções, mais ou menos, de yakisoba. É bom dar uma mexidinha e bastante água, tá? Para ela não grudar. Uma na outra. Depois de sete minutinhos, iremos escorrer e reservar. Aqui um pimentão. Aqui precisaremos de uma cebola cortada no meio para fazer o caldo. Para fazer o molho também, mais dois dentes de alho. Nós simplesmente bateremos assim. Só isso. Bom, agora vamos preparar o molho. Colocaremos todo o dashi de cogumelo. Uma cebola. O alho que amassamos. Pimentão. Uma colher de sopa de rondashi. Ao todo, colocaremos dois litros de água. Que seria um litro do dashi, né? De cogumelo. E mais um litro de água. E aqui colocaremos mais ou menos 100 ml de shoyu. Que começou a ferver. Deixaremos mais 30 minutos. E agora é a hora de acertar o sal, tá? Se vocês acharem que está faltando sal, alguma coisa, vocês podem acrescentar sal. Ou o próprio shoyu. Ou até o rondashi. Bom, precisaremos de acelga. Aqui eu tenho cinco folhas de acelga. Nós cortaremos no meio. E depois em quadradinhos. O retângulo. E vamos reservar. Aqui eu tenho um repolho médio. Nós cortaremos no meio. Tiraremos a parte dura do repolho, né? Aqui. E agora cortaremos assim. E agora uma cenourinha. Cortaremos no meio. Aqui eu tenho 10 unidades de vagem. Nós cortaremos as pontinhas primeiro. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 10. 9. Tchau. 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 Bom, aqui eu tenho 300 gramas de ponta de alcatra cortada bem fininha e 300 gramas também de peito de frango cortado bem fininho. Agora um pouquinho de margarina, mais ou menos uma colher ou manteiga. Vocês podem fazer com óleo também, né? Mas aqui a margarina ou a manteiga, ele dá um saborzinho a mais, né? Colocaremos a carne. E o frango. Juntaremos com a cebola. O alho. O porquê eu não coloco a cebola antes, não refogo antes, é porque eu gosto de deixar a carne junto com a cebola refogando. E daí a carne, ele absorve mais o sabor da cebola e do alho. Aí eu deixo os dois, a carne, tanto a cebola e o alho, né? Os três, né? Fritando juntos, só para pegar mais sabor. Bom, agora que a cebola, o alho e as carnes estão bem macias, colocaremos os legumes mais duros. Seria a vagem e a cenoura. Bom, deixaremos até a cenoura e a vagem ficar al dente, quer dizer, cozido mais firme, né? E acrescentaremos os outros ingredientes depois, que são os mais moles, né? As folhas. Agora acrescentaremos o repolho. O shiitake. Agora o brócolis. Deixaremos por mais ou menos um minutinho, sempre em fogo médio. Por último, a cebola. E agora o molho. Agora deixaremos ferver, até que os legumes fiquem no ponto. Bom, agora que já está cozido, acrescentaremos amido de milho dissolvido na água. Até chegar no ponto que vocês desejarem, né? Se vocês quiserem um caldo bem grosso, com um pouquinho mais ralo. Eu já prefiro um caldo mais grosso. Então vou deixar, vou engrossar um pouquinho mais. É nesse ponto que eu gosto. Agora vamos desligar. E acrescentar, mais ou menos, uma colher de chá de óleo de gergelim. Prontinho. Prontinho. Tchau. Tchau.